Eu converso agora com a médica hematologista doutora Andresa Medina e nós vamos falar sobre a trombose, como tratar, como prevenir, enfim, vamos conhecer um pouquinho mais sobre essa doença. Hoje eu converso com a doutora Andresa Medina, ela é hematologista. Seja bem-vinda aqui no programa, doutora, e explica pra gente o que é ser hematologista. Obrigada pelo convite, Nelly. O hematologista, na verdade, ele cuida de diversas doenças do sangue. Então nós cuidamos de uma parte de doenças benignas que acometem o sangue, as anemias, os problemas de plaqueta, de coagulação e a parte também de imunidade, assim, das células de defesa. Além disso, a gente tem uma área de atuação com as doenças onco-hematológicas, ou seja, com os tumores do sangue, que são as leucemias, os linfomas, os mielomas, e o transplante de medula óssea. E também a gente pode atuar na parte de hemoterapia, com os cuidados no banco de sangue, com doadores, com receptores, toda a parte médica do banco de sangue é feita pelos hematologistas. Olha, eu não sabia, sempre achei que a hematologia era algo totalmente diferente do que você está falando para a gente agora. Bem interessante. Mas o nosso assunto hoje é sobre a trombose. O que seria a trombose? Sim, hoje a gente vai falar um pouquinho de trombose, né? Esse assunto voltou à mídia na última semana, porque uma cantora famosa, a Anitta, teve uma trombose venosa a semana passada. Então, assim, trombose é o entupimento de um vaso, que pode ser uma veia, que é quem traz o sangue de volta para o coração, ou de uma artéria, que é o vaso que leva o sangue que sai do coração para o resto do nosso corpo. O tipo de trombose mais comum é a trombose venosa profunda. Então, é a trombose das veias profundas do nosso corpo. O local mais comum é a trombose venosa dos membros inferiores, ou seja, das pernas. Esse é o tipo de trombose mais comum que a gente chama de TVP. Como é que a gente identifica essa trombose? Geralmente, o paciente começa com algumas queixas. Ele pode ter dor na perna cometida, principalmente em panturrilhas ou em coxa, acompanhada de um inchaço anormal, geralmente em um membro só, não nos dois membros. Então, uma perna fica inchada, a outra não. Um calor local, então fica quente, fica vermelho, acompanhado de dor. E inchaço da perna cometida. O inchaço e a vermelhidão tem que existir para ter esse diagnóstico? Ou só a dor na perna? Tem uma dor na perna e não consigo identificar de onde vem essa dor? Assim, cada caso é um caso. De maneira geral, a gente encontra a maioria dos sintomas. Às vezes, em diagnósticos muito iniciais, o paciente tem mais dor do que sintomas inflamatórios, né? Do que calor, do que inchaço, do que vermelhidão. Geralmente, a gente encontra as quatro coisas, mesmo que mais discretas. Não é qualquer dor que a gente vai pensar em trombose venosa profunda. Então, é uma dor no membro inferior, que parece uma dor muscular, que não melhora com analgésico, que vai inchando a perna. É uma dor diferente, assim. A pessoa vai saber diferenciar. Vai saber, tem que prestar atenção. Que exame que é feito para o resultado final ser uma trombose? Para o diagnóstico, a gente realiza um exame de ultrassom do local acometido, né? Do membro acometido, em que a gente vai ver esse coágulo, esse entupimento do vaso acometido. E aí, a gente vai fazer o diagnóstico de trombose venosa profunda. E qual é o tratamento, doutora? O tratamento é feito, na maioria dos casos, com drogas anticoagulantes, com remédios anticoagulantes, que tem desde anticoagulantes injetáveis, que a gente toma uma injeçãozinha na barriga, ou anticoagulantes orais também, comprimidos, que a gente vai tomar por um longo período até tratar essa trombose. Tem cura? Tem cura. Tem cura? Que bom. Sim, tem cura. Doutora Andressa, quais são os fatores de risco? Os principais fatores de risco para a gente desenvolver uma trombose são imobilização prolongada. Então, quando o paciente sofre um acidente, fica acamado, fica imobilizado por algum motivo, por um longo período. Obesidade, presença de varizes, uso de algumas medicações que favorecem o acontecimento de trombose, uso de anticoncepcional oral, reposição hormonal, gestação. Então, existem diversos fatores e riscos hereditários também. Algumas famílias têm um risco hereditário de ter mais tromboses do que outras pessoas. Por que o índice maior é entre as mulheres? O índice é maior entre as mulheres por conta dos fatores de risco. Então, assim, tem a questão das varizes, né? A doença... As varizes são mais comuns em mulheres. Aí, além disso, tem o uso de hormônio, que em algum momento da vida, a maioria das mulheres vai usar algum tipo de hormonioterapia. E a questão da gestação também, né? Por que a gente lê muito a respeito e vê que nos Estados Unidos, na Europa, tem um índice bem elevado de casos de trombose? E no Brasil, a gente não vê esse número? Na verdade, de maneira geral, para todas as doenças, a gente não tem dados muito precisos da maioria das doenças no Brasil. As doenças que são de notificação compulsória, que nós, como médicos, somos obrigados a relatar para o serviço de vigilância epidemiológica, essas têm os dados bem corretinhos. Mas as doenças que não são de notificação compulsória, realmente os dados, eles ficam um pouco abaixo dos índices mundiais e a gente não consegue ter uma visão real do que acontece mesmo no nosso país. Alguns pesquisadores, algumas universidades que se dedicam a fazer essa pesquisa têm dados mais semelhantes à literatura mundial. Tá, doutora. Então, digamos que eu esteja com todos esses sintomas, né? Quem que eu devo procurar? Um hematologista? Quando você tem algum desses sintomas agudos, como a suspeita de diagnóstico de ITVP, você pode procurar um serviço de emergência, né? Onde você vai ser atendido num hospital e fazer o ultrassom na hora para fazer o diagnóstico ou não e de lá vai ser encaminhado ou para um cirurgião vascular ou para um hematologista para o acompanhamento do tratamento do anticoagulante. De fato, a grande maioria dos casos são tratados por cirurgiões vasculares e nós, hematologistas, a gente entra no tratamento desses pacientes para ajudar no uso do remédio, para ajudar no uso do anticoagulante de maneira correta, para evitar sangramento, para ver se a dose está adequada e também para identificar os fatores de risco e poder prevenir novas tromboses para o futuro. Então, nós, hematologistas, a gente atua mais como auxílio no tratamento. Para o diagnóstico, a gente não ajuda tanto. Mas para o auxílio do tratamento e para a identificação dos fatores de risco para a prevenção de novos casos. Tá, doutora, uma dúvida minha, então. As tromboses sempre vão ser nas veias? Não. A maioria dos casos, ela acontece na veia. Então, a gente tem um coágulo que entope a veia e causa a doença, né? A trombose venosa profunda. Mas nós também temos situações em que o paciente tem a formação desse coágulo nas artérias, que a gente tem as tromboses arteriais. Qual que é a diferença? Nas tromboses arteriais, o principal quadro clínico pode ser manifestado como AVC, como infarto também, em algumas situações mais específicas. Então, ocorre um entupimento, a formação de um coágulo, ali naquela artéria que leva o sangue para o cérebro, por exemplo, aquilo entope e o paciente pode ter a manifestação como AVC. Ou ele pode ter a formação desse coágulo nas próprias artérias do coração, nos coronários, e aí vai entupir e causar um infarto. São situações muito menos comuns. Geralmente, os pacientes já têm algum fator de risco ou já têm alguma doença prévia diagnosticada, mas eles acabam fazendo esse coágulo. Existem algumas doenças na hematologia que a gente chama de trombofilia. Trombofilia? Trombofilia, é. O que quer dizer? Trombofilia são doenças, na maioria das vezes, genéticas, né? São hereditárias, em que o paciente tem uma tendência a ter alguma trombose, seja ela venosa ou arterial. É como se o paciente tivesse algumas alterações no seu sangue, que deixe o sangue, assim, mais grosso, e aí favorece com que esse sangue forme um coágulo mais facilmente e ocorra um entupimento de algum dos vasos, ou das veias, ou das artérias. Como uma dica final sua agora, o que você diria para as pessoas que estão nos assistindo e que, de repente, tenham algum desses sintomas? Se o paciente tiver algum desses sintomas agudos, ele deve, inicialmente, procurar realmente um serviço de urgência e emergência para ser diagnosticado e tratado precocemente, porque o principal risco da trombose venosa profunda é uma outra doença que a gente chama de embolia pulmonar. O que é isso? Esse coágulo que estava lá na perna, né, que se formou, que entupiu a veia da perna, ele se solta, se desprende, sobe por todas as nossas veias e entope uma veia do pulmão, entendeu? E o paciente tem um quadro respiratório. Então, essa é a principal complicação das tromboses venosas profundas e por isso que o diagnóstico precoce e o tratamento precoce, ele é importante. Então, para os casos agudos, diagnóstico precoce e tratamento correto, aderência ao tratamento, de preferência. Para a população, de maneira geral, a gente tem que manter hábitos de vida saudáveis, fazer atividade física, controlar peso, controlar alimentação, parar de fumar, né, cessar o tabagismo, porque também é um fator de risco. E pacientes que têm história familiar de algum evento, de alguma trombose, podem conversar com seus médicos que já acompanham, com seus cardiologistas, com seus clínicos e avaliar se tem indicação de fazer uma pesquisa um pouco mais aprofundada para ver se tem essa questão hereditária ou não. Além disso, é importante também, em situações que são fatores de risco, os pacientes se informarem com os seus médicos e, às vezes, até consultarem um hematologista antes da situação de risco. Então, por exemplo, vou fazer uma cirurgia, vou ficar imobilizado tanto tempo, preciso de algum cuidado especial, ou então quebrei o pé, vou ficar de gesso. Será que eu preciso de alguma prevenção especial por conta disso? Então, a gente pode auxiliar também para prevenir eventos, né? Então, tratar, assim, é a parte mais fácil, mas a doença já aconteceu. A gente também tem que pensar nos fatores de risco existentes e tentar prevenir para que os pacientes não tenham nenhum evento, né? Nenhuma doença. Doutora, muito obrigada pelas explicações. Adorei conhecer e saber um pouquinho mais dessa doença que, às vezes, é tão silenciosa, né? E que precisa, sim, então, de uma prevenção. Música 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 Música